Música Senhoras e senhores, sejam muito bem vindos a mais um vídeo, hoje vamos começar juntos Trone and Liberty, o trono e a liberdade É um novo MMORPG grátis multiplataforma, a galera tá bem hypada porque o jogo é bem bonitão e tudo mais Eu vou te falar que eu tô nessa fase aí de jogos que consomem a minha vida, né? Então vamos escolher qual vai ser o jogo perfeito pra entregar as nossas preciosas horas de vida Afinal de contas, quando eu morrer as minhas lembranças serão em videogames Eu acho que é de vocês também Enfim, nossa, foi um começo meio triste, né? Credo O Trone and Liberty tá no momento de beta fechado, né? Você tem que solicitar a entrada na Steam, mas eu solicitei e ele aprovou imediatamente, né? Uma coisa que me chamou a atenção é que ele funciona no controle Então eu vou jogar ele no controle, porque ele vai ser cross e ele já meio que tá pronto Cara, interface muito clean, abriu o jogo lisinho Vamos ver na hora da gameplay, né? A gente vai criar um personagem juntos Não vamos pensar muito, não, de novo É um período de teste, então é um momento que não importa muito o que a gente fizer aqui Mas eu quero ver até onde esse teste Olha, cara, o jogo é lindo, cara O jogo é lindo, o jogo é lindo Loucura, loucura Podemos escolher o nosso servidor, né? São todos novos aqui Eu vou escolher o SA60 Não, SA61 Eu mexi na hora errada aqui, tá bom Vamos ver se o jogo é bom A estrada de serra da estrada Eu gostaria de ver aẻ Estrada de serra É uma estrada de serra D 홍ã O drogu disso Estrada de serra Estrada de serra Eu sempre me perco muito nome em história, assim, tem muito nome, né? Mas vamos lá, parece interessante, já gostei da primeira cutscene já, né, narrado e tal, por mais que não seja em português... Olha, mano, tá bonito, tá? Cê é louco! Nossa, cê é louco, filho, o mago é muito top, né? Pouquíssimas ideias... Não, 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 não. Eu estou desculpado, filho. Moleque, eu estou... O paizinho está chocado, tá? Cara, os personagens já estão lindos, mas a personagem feminina está muito linda. Olha o cabelo dessa personagem, cara. Que parada surreal. Sem dúvida. Caralho! Mano, vocês perceberam que recentemente a sensação é que a gente realmente está começando a entrar na nova geração de games, assim, que todo jogo, independente se ele é bom ou se ele é ruim, é lindo, né? Mano, olha o The First Descendant, por exemplo. Cara, foi muito lindo, né? E agora, olha aqui, cara. Esse jogo é muito bonito, cara. É muito, muito, muito... Nossa, olha que animal... Mano, que animal, cara. Que animal. Desde o Baldur, né? O Baldur é muito bonito também, né? Deixa eu dar uma olhadinha. Olha esse pau, eu vou jogar com o personagem em preset mesmo. Eu não vou perder muito tempo configurando, não. Puta, essa personagem está iradíssima com essa estatua no rosto, né? É, estou jogando tudo no controle, tá? Então, se tiver alguma dificuldade é porque hoje é como eu quero, de fato, ter... Nossa! Caraca, você está maluco, tá? Você está maluco, mano. Que personagem bonita, cara. Não, eu gostei dessa personagem. Eu percebi que mudou a roupa também, né? Mas tudo bem. Será que eu consigo... Eu queria só mudar a maquiagem que ela está. Ai, cara, muito difícil, né? Olha os cabelos, cara. Nossa, mano. Que jogo bonito, velho. Será que eu consigo tirar só o bagulho da... Ah, aqui, ó. Eu posso escolher o visual por aqui, ó. Nossa, mano. Que personagem... Não, essa roupa aqui é muito maneira, né? Eu não sei nem que... Bom, provavelmente eu não vou jogar com essa roupa, né? Imagino eu. Pô, eu só queria mudar essa... Não é tipo de cor. Predefinição, tal. Eu queria só mudar essa make na cara dela. E eu não estou conseguindo. Aqui tem as predefinições. Aqui tem os cabelos. Colorir parcialmente. Aqui, ó. Isso aqui, pô. Aqui, mano. Nossa! Tá maluco? E aí você pode colocar para os ladinhos ali, ó. E você pode... Parece que... Mexer em mais coisas, né? Bom, enfim. Eu acho que ficou irada a minha personagem. Ficou bonitona, pá. Gostei, gostei. Achei que ficou maneiro. O cabelo está legal também, ó. Mano, gostei. É isso aí. Por enquanto vai ser isso mesmo. Ahn... Como é que eu faço para iniciar o jogo? Opa! Iniciar o jogo. Vamos embora. Eu não coloquei o nome, né? Ah, ela vai chamar Criar Personagem. Vamos ver se às vezes é in-game e coloca o nome. Cara, é muito... Oh, assisti esse vídeo em 4K, hein, filho? Assisti esse vídeo em 4K. Ah, mas minha tela não é 4K. Dane-se. 4K no YouTube é só mais bitrate. Pode estar vendo em 1080p. Vai ficar mais bonito. O que é o tamanho da espada? Bom, vamos lá. Então, pressione RB para atacar. Ou atacar, pressione IB para parar. Caraca, o jogo é muito bonito. Tá, eu preciso mexer nas configurações visuais dele. Você pode se mover. Uso de habilidade. Tá, as habilidades estão nos controles, tá? É... RT mais marcador de equipe. Uso da habilidade 12... Dois conjuntos. Cara, tem bastante, ó. Porque o LB eu tô... Ah, tem ali, ó. Bloqueio no LB. Visão astral. Menos circular. Segurar. Ver habilidades defensivas. Ah, se eu seguro o LB, eu tenho habilidades defensivas. Se eu seguro... O que seria o L1, né? E se eu seguro o R1... São as ofensivas, ó. E aí o RT tem as habilidades dos conjuntos. Beleza. Modo controle. Cancelar ataque. Usar item. Ajuste da câmera. Usar R para rotacionar a câmera. Cara, adorei, tá? Queria dizer que adorei. Já o sistema de comando aqui é muito bom. Eu vi... Eu vi um pedacinho numa live do cara jogando com o mouse e teclado. LB para usar habilidades defensivas. Nossa, mano. Tem uma parada meio... Parry, né? Caraca, mano. Tipo, porque ele é um MMO, vocês perceberam, né? Então, tipo assim, vai ser sobre construção, bater e tal. Mas existe um... Existe um elemento de action, né? Então existe uma ação ali de defesa e tal. Nossa, é muito bonito. Eu tô... Eu tô apavorado. Ah, tá. Pra cima, troca de arma. O próprio cara caiu e quebrou o bagulho. Da hora. Como é que eu aberto? Opa! L... L mais L? Como assim L mais L? Não entendi. Caraca, eu virei lobo um lobo, filhão! E ela tá co... Ah, eu tô fugindo. Ai, ai! Eu não vou deixar isso acontecer. Ah! Acontece! Mano, o jogo é bizarramente bonito, cara. Que legal. Ah, gente, é aquela criança, uma daquelas crianças que tava lá dentro, ó. Pera aí, gente. Do nada no meio do vídeo, né? Não dava pra pausar. Então eu precisei atender uma ligação aqui. A gente vai até resolver alguma coisa do apartamento, gente. Desculpa, né? Quem sabe faz ao vivo essa fera aí, meu... Deixa eu aumentar aqui que ficou baixo o jogo do nada. Desculpa, viu, gente? Aqui, ó. Digitar o nome. Meu Deus, eu deixei tudo aberto. Ô, eu sou muito burro, mas hoje eu trabalhei com, assim, né? Com esmero. Me desculpem, gente. Gente, por favor. Ai, meu Deus do céu. E vai apitar mais? Gente, silenciado. Tá, perdão. Não tá silenciado ainda. Pressiona e tapa, abriu o mapa. Nossa, que mapa bonito. Ô, mano. O jogo... A apresentação do jogo é muito boa, cara. Tá maluco. Tá. É engraçado, a gente já começou com muita habilidade, né? Eu tô achando estranho só isso, assim. Normalmente, a gente começa bem, tipo assim, ah, você tem um ataque básico, aí você vai liberando as coisas, né? Moleque, eu tirei a câmera. Mano, vocês viram isso, velho? Que isso, irmão? É muito bonito. What? Você pode conferir conteúdos variados. Abra o código para verificar as suas recompensas. Aí já dá até um pavor, né? Aí já deu até um pouco de medo. Tá. Compartilhar chat. Ah, não, tá. Você ouviu uma voz familiar e... Ah, aqui tem a história. Depois de tantos anos, o pesadelo voltou na forma de uma visão. E aí os missões. Aí depois. Você ouviu uma voz familiar e reconheceu o Benny. Ele te pediu para acompanhar a sua amiga Lott no transporte de suprimentos, pois está preocupado com a moça. E aí tem ali. Ajude Benny a abrir a porta e sair do depósito da resistência. E agora tem mais aqui. Fale com o Lott em Fortaleza Aron. Então existe um códice aí para você conseguir acompanhar a história. Lott. Pô, eu estou imbecil, Mané. O jogo é muito lindo, cara. Eu trouxe o mapa. Tá com uma carinha Final Fantasy, né? Que coisa engraçada. E aí o portal está abrindo de novo. Precisamos dar um pouco de município através do Vesperian, antes de se invadirão. Nós queremos trazer armas. Você nunca sabe quando você vai fazer uma luta. Vamos lá para a gestão de suprimentos primeiro. Conal deve ter uma caixa de armas preparada para nós. Agora, vamos lá. A mão está fechada. Beleza, meu amigo. Agora que eu vi que a minha espada está quebrada. Isso aqui é muito legal. Tá bom. Baú de armas da resistência. Montante é um estilo de arma bem balanceado. Permite ataques de combos devastadores. Combinados com grande reserva de vida. Com seu longo alcance e daniar a arrasadora, ela te ajudará a abrir caminho nas linhas de defesa inimigas e sacudir o campo de batalha. Aí temos ao lado a espada. Combinação de espada e escudo, né? Então garante defesa alta e métodos únicos de controle de multidão. Assuma o controle do campo em batalhas, atraindo inimigos, protegendo aliados e manipulando a posição dos inimigos para mantê-los exatamente onde você os quer. Temos a adaga, que é o estilo de luta com a adaga, que é especializada em furtividade e prejudicar os inimigos com dano por veneno. Puta, não estou afim, não. Arco longo é focado em disparos precisos de longo alcance. Mobilização de inimigos a distância e causar mais dano de longe também pode ser usado para acelerar a cura de membros de equipe, o que torna um ótimo suporte. Que loucura. Tem balestra, permite que você lute com o estilo com movimentos rápidos e um ritmo inflacável de ataques. Marca os inimigos para que você possa soltar uma enxurrada impiedosa. Inimigos enfraquecidos derruba eles rapidamente. Temos o cajado, né? Porque aí teremos aí maguinho, porra, monstro, tá? E por último temos a varinha também, uma arma de suporte que te ajuda a curar e considerar vantagens. Então, supi está aqui, né? Cara, eu gostei do montante, tá? Eu achei bem interessante o montante e o cajado, mano. Eu tenho o meu padrão aqui de sempre fazer maguinho nos jogos, né? Mas eu acho, chat, que hoje eu vou de montante mesmo. Acho que até com o visual que eu coloquei na personagem e tal combina mais, né? Então, eu posso abrir o menu principal para equipar. Aí eu vou ali na aba de personagem. Ai, que menus difíceis! Ali são os equipamentos disponíveis. Eu posso trocar os conjuntos de armas para um segundo tipo de armas. Atributos mudam de acordo com a arma equipada. Feche de lado o personagem e aprenda sobre as habilidades. Bom, eu estou com o montante, estou com armaduras. Inclusive, o meu montante está equipado no momento, né? O dano de tudo é meio que igual, né? Acontece também se eu tiro... Ah, existe uma personagem também. Eu pensei que a armadura não influenciava a aparência do personagem. Então, influencia sim. Deve ser tudo padrão nesse começo, tá ligado? Mas existe aí um... Ao mudar de arma, você precisa reconfigurar suas habilidades. Abra o menu principal. Vai em habilidades. Ao defender-se contra um ataque de fúria do inimigo com uma habilidade defensiva, cada arma ativa um efeito especial. Quando acionadas, habilidades ativas podem atacar inimigos ou fornecer outros efeitos para você e sua equipe. Habilidades passivas e equipadas sempre aplicadas, permitindo que você mude seu estilo de combate baseado nas seleções. E habilidades adicionadas aos seus rápidos podem ser usadas em combate. Somente habilidades de armas equipadas em acessos rápidos podem ser usadas ou aplicadas. Pessoal em A para selecionar a habilidade que decidi adicionar. Ok. Você pode usar suas habilidades para atacar um boneco para a prática próxima. Tá bom. Então a gente tem aqui as coisas equipadas. Ainda não tem mais nada que eu possa equipar. Ó, todas estão ali. Beleza. Então a gente pode organizar a árvore. Eu ainda não entendi muito bem, mas depois eu fumo... Eu fumo... Eu fumo... Depois eu fumo mais calma. Isso aqui. Ó, o ataque é meio automático. Tá vendo? Só quando eu tô segurando ali, ó, eu posso apertar e engatar outro combo. Tá ligado? Tá ligado? Esse é o caminho. E a lagruda a mira, ó. Então a lagruda a mira num personagem, né? Então eu escolhi aquele ali, ó. Para de bater. Ah, o B para de bater. Pode crer. Ó, escolhi um personagem. Quero bater nesse aqui, ó. Apertei o botão, ó. Se eu saio do range, ela continua... Pode crer. Então assim, ó. Eu cliquei para atacar aquele boneco. Então o ataque é automático, ó. Aí se eu aproximar dele só, ó. Ela bate. Então se eu quiser mudar de alvo, aí eu tenho que apertar o B e mudar de alvo, ó. Cara, gostou de jogar no controle. É, talvez o mouse e teclado seja melhor. Creio eu. Creio bastante eu que vai ser melhor no mouse e teclado. Eu tô jogando no modo action, né? É, ó. Aparece os comandinhos ali embaixo em número. E ó, mano. Mudou instantâneo. Vocês viram? Eu mudei para o mouse e teclado. Ele mandou instantaneamente a tela, né? Mas eu vou te falar que o controlinho aqui tá sendo um pouquinho mais agradável, na minha humilde opinião. Certo? Bom, beleza. Vamos seguir o nosso objetivo. Eu vou... Já que eu vou com essa... Bom, apesar que esse é o momento também para testar, né? Se eu quiser, eu posso vir aqui e trocar, por exemplo, o cajado. Aí já mudou a magiazinha, ó. Mas eu não tenho ataques. Então aí eu tenho aqui na parte de habilidades. E equipar as habilidades aqui. Maguinho nojeira, pô. Só de ver como é que tá funcionando aqui o maguinho nojeira, eu já vi que é ele que eu vou usar mesmo. Ah, mas peraí. Deixa eu... Ó, então, por exemplo, ó. Selecionei ali. Aí cliquei. Fireball. Nossa! Mas aí... Deixa eu testar um outro negócio aqui, para ver se eu entendi direito. Porque existe uma arma secundária, né? Também. Onde é que está minha... Ah, tá aqui. Equipada a arma secundária. Como é que ele trata a arma secundária? Que engraçado. Isso eu, tipo, poderia colocar lâminas? Não posso. Ou posso? Agora eu sinto que eu... Ué, posso. Tem algum jeito de equipar como... Equipar no conjunto 2. Ah, então eu posso fazer um... Porrada magia. Interess... Interessantíssimo. Ó, e a arma do conjunto 2 já apareceu as habilidades que ela tem ali, moleque? Aí eu já estou tirando as magias ali, ó. Duplicado, ela já... Cara! Ok, 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 ok. Temos boas impressões do jogo, senhoras e senhores. Impressões iniciais bem positivas, tá? E aí conforme eu vou usando, eu acho que eu vou ganhando mais habilidade. E agora se eu quiser mudar, agora eu posso fazer o maguinho nojeira que eu quero, mas eu ainda vou jogar com a montante que eu também estava empolgado pra jogar. Mano, vambora! Eu preciso ir para os guardas do norte. Você pode abrir a porta? Eu vejo. Espera um segundo. Agora, vamos lá. In the past, Captain Da Vinci Arryn led the Resistance to defend the island from the Archeum Legion. But uneasiness still lingers here. You left Fortress Arryn to help Lottie transport military supplies. Ah, que isso, cara? Tem uma voz narrando a história, né? Não tem legenda, mas ela tá falando, por exemplo, você encontrou com uma torre que desabou, mas o caminho está bloqueado, mas você conseguiu usar o gancho pra sair. Estamos sendo cruelmente atacados aqui. Soldados já mataram um bicho de árvore ali. Eu já tô na magia, vocês já perceberam, né? Mano, esse jogo é... Deixa eu entender mais uma coisa. Então eu poderia, por exemplo, estar na espada e utilizar minha... Nossa, eu posso estar usando a espada aqui, ó. E eu posso simplesmente segurar o RT e utilizar a habilidade da arma secundária. Ó. Existe uma barra de energia ali na direita também que eu percebi que o que mais consome ela é defesa, é o parry, né? Então você não pode errar muito do parry. Esse bagulho da transformação aqui em lobo é bem legal também, mano. Porque, tipo, é uma montaria, tá ligado? Você já começa o jogo com uma montariazinha. O que aconteceu com ele? Ele foi destruído. O poli-lip, mano. Nós não podemos continuar assim. Não há uma. Ou nós usamos este pôl para cruzar a Espíria, ou nós precisamos ir por um barco. Isso não vai acontecer. O Brumetz está aqui, então vamos ver a luta. Eu vou pegar isso. Você vai ajudar os outros membros de resistência. Brumetz! Oh, isso é um lote! Bem, entre os dois, nós vamos ter feito em não tempo. Vamos começar? Meu Deus! Você está me vendo? Ah, isso aí tem um espíritozinho que eu acho que só eu estou vendo. Deixa eu ajudar aqui. Olha a vegetação. Que isso, cara? Que isso? Que doideira é essa, irmão? Assim, o visual não carrega o jogo, mas por enquanto está divertido e o visual está carregando. Até deixei meio alto aqui, me empolguei. Desculpa aí, chat. E o visual não vai perder? Não pode perder. Que bom! O legal! É esse... É isso aí? O legal! É isso aí? Eita! Eu também não sei, irmão. Algum tipo de poder estranho me trouxe aqui. Opa! Adquiri a transformação Águia de Cabeça Branca. Ele vai primeiro, vamos lá. Ele também é um portador, pelo jeito. Ah, é pra planar, entendi. Então eu pulo e aperto a, ó. Ai, que da hora, irmão. Caraca, eu fiz uma cagada muito grande. Pressione o L pra baixo. Pode crer. Tá, entendi. Vamos pegar uns Orcs! Não há fim para aqueles Orcs. 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 Resistência, se prepara! Fique em posição e lutem! A Turrita Orc está ataca com o Spirion! Nós começamos a operação! Derrote Orcs para adquirir pó-Ignio. Pó-Ignio é exibido acima do personagem. Tá. Beleza, então a gente precisa farmar um recurso e colocar na Turrita. Vamos lá. Ah, eu posso travar o alvo sim, ó. Ah, moleque, eu mandei a magia de gelo sem querer. Ó, e aqui tem os pó-Ignio. Nossa, moleque! O Rei Vert vai estar aqui, então. O Rei Vert? Descubra! Todos se preparam! Nós temos a sua parte. Coloca aquele fogo de fogo no Turrita. Rolou um derrote o Rei Vert ali, meu. Nem sei o que é isso. Muito bom. Até agora. Fireball Raio Explosão Se afasta Reveste tem vida pra cacete Tá Mosquei O jogo não me ensinou a curar ainda Ensinou um rolamento agora LB rola Ah tá, é porque o LB é o bloco Defendi agora Fireball Wave de fogo Se afasta Opa, porrada Me afastar de novo Porque eu sou maguinho Raião, bola de fogo Essa magia no chão é muito boa Ai ai, ele me deu stun Derrubou Fio da mãe 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 Revolve-me-o A Estar Fragment? Cuidado! A Estar Fragment? A Estar Fragment? Eu me desculpe, filho. A Estar Fragment? Mano. E aí, você está se sentindo? Você me reconhece? Oh, legal. Você está aqui. Eu vou chamar o healer agora. Oi, papi. Oi, papi. E aí, você tem mensagens não lidas. E aí, você tem mensagens não lidas. A malvecência explodiu num super bom. Cara, que loucura, cara. Que loucura. Chat, é o seguinte, é... Eu estou impressionado. Impressionado. Olha esse jogo. Cara, é muito bonito. E é um MMORPG, né? Então, assim... Período de teste. Tenta testar. Ver se está disponível aí na sua plataforma. Para tirar as conclusões. Assim... Impressões iniciais positivíssimas. Eu só vou interromper aqui o vídeo agora. Porque eu estou atrasado. Eu estou atrasado para postar esse vídeo. Então, eu vou encurtar ele aqui. Depois, talvez, a gente explore mais isso aqui em live. Se vocês gostariam de ver. Se sim, deixa o seu like. Se inscreve para mais conteúdo. Está tendo live aí direto. Estou em etapas de mudança. Então, vocês viram uma ligação no meio do vídeo. Notificação. Me perdoem por isso. É um período de mudança, né? Até setembro. Vai ser meio caótico aí. Mas, de novo, obrigado pelo carinho. Espero que vocês tenham gostado desse iniciozinho. Eu vou jogar mais. E aí, a gente se vê nas próximas... Principalmente na live. Eu acho que vou jogar isso aqui em live. Vou guardar para jogar em live. Deixou? É isso. Obrigado. Tamo junto. Vocês são maravilhosos. Um beijo e a nós. Até a próxima. Valeu. E... Tchau.